Olá, meus amores! Bom dia! Muito frio por aí, porque aqui tá muito frio, viu? Eu tô aqui com uma manguinha 3 quartos, mas como eu tô agitando, fazendo as coisas aqui em casa, então dá pra dar uma esquentadinha. Pessoal, sejam bem-vindos aqui na minha casa, no meu canal. Muito, muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado pelo carinho que eu tenho recebido de vocês. Obrigado, minhas amigas e meus amigos. Beijinho pra todos os lugares desse Brasil e fora do Brasil. Pessoal, vamos fazer uma receitinha hoje de um docinho gostoso que acho que todo mundo conhece, algumas pessoas não conhecem, mas para aquelas pessoas que não conhecem, vai aqui a dica da Carminha, tá bom? Então, olha gente, é uma sobremesa espetacular. E simples, é tudo que você tem na sua casa, você vai fazer. Tudo que você tem, dá pra fazer essa receitinha. Vocês já ouviram falar na torta dos anjos? É tão simples, gente. É tão uma receita baratinha, fácil, que acho que as pessoas, a maioria tem em casa, então dá pra fazer. E hoje, como é sábado, os filhos estão aqui em casa, né? Então, tá muito frio, então nós vamos estar fazendo umas coisas aqui pra gente, de comer pra sobremesa e vamos fazer umas coisinhas legais também, salgadinhas. É final de semana e tá muito frio, então nós vamos curtir aí, tá bom? Vamos na receita? Vamos aos ingredientes e à receita. Bom, pessoal, se vocês estiverem gostando do meu canal, se inscrevam. Se inscrevam aqui no meu canal, curtam a minha página e compartilhem com os seus amigos. Eu vou amar! Como todo mundo pede, eu também peço. Então, compartilhem minhas receitas. Ative esse sininho aí do lado e compartilhem minhas receitas e se inscrevam aqui no meu canal. Por enquanto, beijinhos! Vamos nos ingredientes. Vamos? Então, vamos lá. Primeiramente, olha, vai três claras em neve. Oh, três claras, perdão. Você reserva as gemas pra fazer uma outra sobremesa. Aqui, nós vamos colocar 250 gramas de coco. Tá? Nós vamos... Já vou colocar... Olha, cada pacotinho desse é 100 gramas. Então, a gente vai colocar... E mais... dois claras. Esse aqui, pessoal, é a receitinha, é a base da torta, tá? Não vai farinha, não vai nada, tá? Aqui, nós vamos mexer. Nós vamos... Ah, deixa eu colocar aqui pra vocês também... O açúcar. São 10 colheres de açúcar. 10 colheres de açúcar. E também vai a água, tá? É... 5 colheres de água. Uma... 1... 2... 3... Um pouco 4. E aqui, a gente vai... Vou mexer com as pontas dos dedos. Olha, foi 4 colheres de água, certo? Eu deixei... Deixava colocar a última, se houver a necessidade. Porque, às vezes, um ovo é maior que o outro, né? Então, a gente... Vamos colocar... A quinta... Cinco colheres. Aí, você mexe... Ele vai incorporar... Certo? Ó... Fica uma massa... Assim... O forno já está ligado. Bom, aqui, a gente vai... Eu untei uma forma desmontável dessas aqui, mas você pode fazer no birex, tá? Então, aqui, nós vamos... Tá colocando aqui... Nós vamos colocar no forno, pra ela dar uma... Uma secada, tá? Aqui... Gruda... Muito... Onde você tira muito, você tira, porque... Vamos fazer a... Essa forma é um pouquinho grande, pra essa torre, tá vendo gente? Aqui nós vamos... Apapar... Pra quem gosta de... De coco... É uma boa, viu? Aqui tem muito, ó... Tá vendo? Não fica desproporcional. E aí, ela gruda... Ai, ai, ai... Pra grudar mesmo, né? Mas... Aqui... Vamos deixar assim... Bom... Agora a gente vai pegar... E vai por aqui, ó... Depois a gente vai acertando, tá? A gente vai colocando... Depois a gente vai dando uma acertada... Boa... Toph... Tá? Toph... 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 Vamos lá. Já vai secando, sabe? E aí a gente vai... Que o coco, ele cola. Ai, gente, é um cheiro que você não tem nem ideia. Vou dar um pouquinho aqui. Aqui, ó. Agora a gente vai levar isso aqui no forno. A hora que você ver que aqui a mordinha tá dourada, ó. Você já pode tirar do forno. E aí nós vamos preparar o recheio dessa torta, tá bom? E aí depois desse recheio, nós vamos colocar na geladeira. Pra endurecer, certinho? Então aqui, ó, nós vamos colocar na praça, ok? Então a gente volta já já. Pessoal, a nossa torta eu já coloquei no forno. Quando ela tiver assim douradinha aqui já, ó, ela já tá pronta. Agora nós vamos bater no risicador. Uma xícara de leite. Um vidrinho de leite de coco. Vamos colocar uma lata de creme, uma lata de creme de leite. Vou estar abrindo. Fiz com soro e tudo. Tá? Aí nós vamos estar colocando uma lata de leite condensado. Tudo no liquidificador, tá? Você viu, não vai farinha na massa. Bom, não tá bem isso aqui, né? Bom, aqui agora nós vamos colocar uma xícara de coco alado. Olha, eu coloquei uma lata de creme de leite, uma de leite condensado, certo? Eu vou colocar duas colheres, mais duas colheres de sopa de açúcar, tá? Porque o leite condensado já é doce, o creme de leite também já é doce. E vou estar colocando um pacotinho desse daqui de gelatina. Eu vou colocar agora ele pra... Deixei ele absorver. Agora eu vou colocar 30 segundos no micro-ondas e vou colocar também aqui no liquidificador. Então, no liquidificador, você vai colocar, que é o recheio, né? O vidrinho de leite de coco, vai colocar a xícara de leite, vai colocar o leite condensado, o creme de leite, duas colheres de açúcar e acho que uma xícara de leite também que eu falei, né? É isso aí. E vamos colocar um pacotinho de 12 gramas de gelatina. Vou colocar 30 segundos no micro-ondas pra ficar molinho. Enquanto isso, vou batendo no liquidificador e já volto pra mostrar. É zapte, zapte. Bom, bati no liquidificador. Agora, nós vamos colocar aqui em cima. Opa! E vamos levar isso aqui na geladeira. Ou você pode colocar isso aqui no freezer, mas tomar cuidado pra não congelar, tá? E depois a nossa torta está pronta. Então, nós vamos levar na geladeira por umas 4 horas ou mais, a hora que estiver bem firminho aqui em cima. Depois de pronta, eu vou colocar coco em flocos, tá? Eu comprei esse coco flocos aqui, aqui em Jundiaí, na mercearia, lá no Retiro. Então, lá tem variedades de produtos naturais e eu encontrei esse coco ralado em flocos já prontinho, tá? Então, olha, depois de geladinho, prontinho, eu venho mostrar como é que ficou, tá bom? Bom, a nossa torta está pronta, né? Geladinha. Eu dei uma soltada aqui em volta. Nós vamos tá aqui, a nossa torta. E agora, a gente vai colocar um floco de coco em cima. Olha ali que lindo, que fica. Olha ali que lindo. Olha ali que lindo. Olha ali que lindo. Aqui está a nossa torta dos anjos, nós vamos estar cortando. Deixa eu pôr um pouquinho para vocês olharem. Aqui? Agora vou cortar mais um pedaço. Que delícia, gente! Está aqui a nossa torta dos anjos, deliciosa, deliciosa! Olha, gente! Que espetáculo! Olha! Olha! É só coco! Dá uma olhada nisso aqui! Olha! Puro coco, gente! Aqui não tem farinha! É só coco! Olha só! Está aqui, pessoal! Espero que vocês gostem da minha dica de hoje! A nossa receitinha, uma sobremesa que deliciosa para o nosso final de semana! Espero que vocês gostem! Agora eu vou servir meus convidados aqui, minha família que está aqui com a torta dos anjos! Espero que vocês gostem! Olha só! Que espetáculo! Um grande beijo! Se vocês gostarem, se inscrevam aí no meu canal! Beijão para vocês, pessoal! Tchau!